Bom dia, caros estudantes! Hoje, então, continuamos com a nossa aula de sociologia, dessa vez com foco na sociologia de Max Weber. Quem que foi Max Weber? Max Weber, nascido em Erfurt, nos estados alemães, em 1864, e falecido na Alemanha em 1920, ele é considerado um dos precursores da chamada sociologia econômica e também a respeito da sociologia relacional, das relações entre os sujeitos. O Weber, no caso, ele vai ter como bastante foco, no caso, ele vai ter bastante foco a questão econômica e a questão do direito na sua análise sociológica. Ele vai, basicamente, reformular muita coisa da sociologia do Durkheim. Então, retomando, o Durkheim propõe um método rígido, similar ao método das ciências naturais, como proposto por Conte, mas um método próprio para a sociologia, que diz respeito ao fato social, que, como nós vimos, são as regras sociais que mantêm a sociedade unida e coesa e que coage sobre os indivíduos para eles agirem em um certo padrão. Então, ele defende uma certa padronização social, com o fato social. Já o Weber, no caso, o Weber, ele rompe com muita coisa das teorias de Conte, Marx e Durkheim e acaba trilhando um caminho bastante próprio e bastante peculiar, bastante particular na sua análise sociológica. Segundo o Weber, a função do sociólogo não seria necessariamente compreender como as estruturas sociais operam, que nem o Durkheim ou mesmo o Conte pensavam. Segundo ele, a função do sociólogo é compreender as ações sociais e as suas lógicas causais. E o que isso quer dizer necessariamente? Segundo o Weber, uma sociedade só pode ser analisada a partir das múltiplas causas dos fenômenos sociais, que podem ter em conta os fatores culturais e os fatores materiais. Inclusive, Weber vai ter como o grande foco, né? O grande foco do estudo dele será a origem da sociedade ocidental e, sobretudo, da sociedade industrial e das suas características. No caso, uma coisa que é bastante marcante, bastante elementar na sociologia do Weber é a questão da individualidade ou do individualismo nas sociedades industriais. Então, segundo Weber, a sociedade industrial trouxe bastante força para o indivíduo. Então, o indivíduo passou a agir de forma mais autônoma. E é nas relações entre esses indivíduos que nós encontramos toda a dinâmica social. Então, enquanto o Durkheim buscava uma estrutura bastante coesa, na qual todos os indivíduos eram submetidos, subordinados à estrutura social, o Weber já demonstra uma estrutura social formada pela relação entre os indivíduos. Então, a base, podemos dizer dessa forma, da sociologia do Weber, diz respeito à chamada ação social. O que é ação social? Para Weber, a ação social é toda ação que o indivíduo faz, toda ação que o indivíduo realiza e que, consequentemente, por vivermos em uma sociedade, acaba tendo impacto sobre outro indivíduo ou mesmo sobre um grupo de indivíduos. Então, toda ação individual, ela molda a sociedade na medida em que ela impacta na vida de outros indivíduos. Para isso, o Weber, ele divide as ações sociais em quatro tipos principais. Duas são racionais e duas não são necessariamente guiadas pela razão. As racionais, ele divide em ação social racional com relação a fins e ação social racional com relação a valores. Então, a ação social racional com relação a fins, ela ocorre quando o sujeito intencionalmente, ele busca um objetivo ou um fim e toda a prática que ele tem para chegar a esse fim é uma ação social relacionada a fins. Então, um exemplo bem prático que nós podemos ter de uma ação social racional com relação a fins é, por exemplo, quando um estudante, ele estuda para uma prova com o objetivo de passar de ano. Então, ele está consciente de que, para passar de ano, ele precisaria estudar para a prova, ou pelo menos prestar atenção nas aulas. Então, racionalmente, conscientemente, ele estuda para a prova, pois ele tem um objetivo claro, um objetivo racional, que é passar de ano. Da mesma forma, as pessoas trabalham com que intuito? Para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro para se manter, se alimentar, pagar as contas, também é uma ação voltada a fins, já que você trabalha com o objetivo de ganhar dinheiro para depois fazer todas essas coisas com o dinheiro. Então, esse é o primeiro tipo de ação social, segundo Weber, ação social racional com relação a fins. A outra racional é a ação social racional com relação a valores, que, no caso, tem bastante relação com a moral. Então, ela é feita conscientemente, ela é feita racionalmente, no entanto, ela é influenciada por nossas convicções morais. Então, um exemplo que nós podemos ter de uma ação social racional com relação a valores é, por exemplo, quando uma pessoa faz uma doação, vamos dizer assim, uma doação, uma campanha do agasalho, uma doação de alimentos. Ela está consciente disso, ela está consciente de que ela está fazendo uma doação, no entanto, é um fator moral, a questão da caridade, podemos dizer dessa forma, que está orientando a ação dela. Mesmo quando uma pessoa frequenta uma igreja todos os domingos, ela racionalmente sabe o que ela está fazendo, ela tem consciência do que ela está fazendo. Mas ela faz isso por conta da sua crença, seja cristã, católica, evangélica, se for numa sinagoga judaica, se for numa mesquita islâmica, não importa. Ela faz isso conscientemente. Então, as ações racionais, elas têm como base a consciência e objetivos claros do indivíduo. A diferença é que a com relação a fins, ela é mais pragmática, ela tem uma utilidade mais prática, enquanto a valores já é fortemente influenciada pelas crenças e convicções morais. As outras duas ações sociais de Weber são a ação social afetiva e a tradicional. A ação social afetiva é aquela que nós fazemos, não necessariamente pela razão, mas por conta do afeto, da emoção, do sentimento. Então, alguns exemplos de ação social afetiva seria, por exemplo, quando, por exemplo, alguém escreve uma carta de amor para uma outra pessoa, ou quando uma pessoa se irrita e, com isso, ela eleva o tom de voz, ela passa a gritar ou qualquer coisa do tipo, são ações sociais afetivas. Elas têm como base o emocional, o afetivo e o subjetivo, muitas vezes. Algumas são até mesmo inconscientes, podemos dizer dessa forma, muitas vezes movimentadas pelo amor, pela raiva ou pela tristeza. E a ação social tradicional, ela é moldada pelos costumes. São práticas que, muitas vezes, não têm o objetivo claro, mas que as pessoas praticam, pois elas estão acostumadas, por questões culturais, a praticar tal fato. Então, por exemplo, o almoço de família nos domingos, o chá da tarde dos ingleses. Nós temos também outro exemplo de ação social tradicional, alguns hábitos culinários, as maneiras de se vestir, elas são com base nos costumes, elas são tradicionais, elas têm base nos costumes. Nesse sentido, elas são diferentes da ação racional com relação a valores, pois com relação a valores, a pessoa tem um objetivo claro, ela sabe por que ela está fazendo isso. Eu vou à igreja todo domingo, pois a minha convicção cristã, ela, para seguir e demonstrar a minha convicção cristã, eu estou fazendo essa prática. Já o caso, a ação social tradicional, ela é mais estruturada. Muitas vezes nós nem sabemos o porquê que nós fazemos isso. Ela é bem oculta, ela é bem diluída, podemos dizer assim. É que nem no caso da Alice, no País das Maravilhas, quando ela pergunta para o coelho, o coelho fala que está atrasado para o chá, e a Alice questiona, mas por que você está atrasado para o chá? O coelho responde, não sei, só sei que é assim. Quer dizer, ele não sabe por que ele tem que tomar o chá naquele horário, mas ele precisa, pois é um costume, é uma tradição. É porque é assim. E, no caso, a ação social, ela sempre vai ter algum impacto em outros sujeitos, já que ela ocorre em sociedade. Então, todo indivíduo, ele vive em sociedade e pode provocar um impacto maior ou menor na sociedade. Quando uma pessoa, por exemplo, ela joga uma lata de refrigerante na rua, ela indiretamente está contribuindo para que os esgotos entupam e ocorra um inundamento. Então, é uma açãozinha bem simples, podemos dizer assim, mas que pode ter impacto na vida de muita gente. E mesmo que uma pessoa se retire da sociedade, ela ainda pode ter algum mínimo impacto sobre a sociedade. Vamos pensar uma pessoa que vai morar na floresta. Quando ela começa a usufruir dos recursos da floresta para a subsistência, ela pode causar, a longo prazo, algum impacto na sociedade da qual ela teria abandonado. Então, a ação social, ela sempre causa um impacto para outros indivíduos. No caso da ação social afetiva, quando é feita uma declaração de amor ou quando alguém demonstra raiva ou tristeza, isso impacta também outros sujeitos próximos que estão próximos desse indivíduo. Então, essa é uma das bases centrais da sociologia do Weber. Então, essa questão de compreender a sociedade a partir das ações individuais e as suas lógicas causais. Ou seja, que lógica está por trás dessas ações? É uma lógica racional, é uma lógica tradicional, é uma lógica afetiva. Tudo tem uma causa e uma consequência. Toda ação acaba tendo uma consequência e ela é provocada por uma causa. Até, inclusive, o Weber tem uma certa proximidade com o Kant, nesse sentido, principalmente com a noção do a priori, que só retomando o que seria a noção do a priori. O a priori é o que os racionalistas antigos chamavam das ideias inatas. Então, as ideias que já vêm com a gente, que já nascem prontas com a gente. Diferente do a posteriori, que são coisas que nós aprendemos pela experiência. Aí o Kant equilibra depois com os juízos sintéticos. Juízos sintéticos a priori, no qual nós temos contato com a realidade ao nosso redor e nós assimilamos essa realidade a partir da nossa mente. De certa forma, pondo um fim no grande embate entre o racionalismo e o empirismo. Nesse sentido, o Weber também vai ter uma discordância com relação ao Durkheim, pois o Durkheim propunha a análise de uma sociedade coesa, estruturada e bastante localizada. Para Weber, isso não seria possível, pois, como a sociedade é moldada pelas ações individuais, logo, a realidade social é infinita. Ou seja, é impossível analisar a sociedade como um todo. E como que o Weber propõe, então, a análise social se é impossível analisar a sociedade como um todo? Então, no que diz respeito a questões metodológicas da sociologia, a teoria sociológica do Weber, ela vai ter como base principal a noção do tipo ideal. E o que é o tipo ideal? O tipo ideal, na verdade, é algo que ele trabalha bastante na questão de estudos e metodologia, também trabalha em estudos sobre a sociologia e a religião. O tipo ideal, basicamente, é um recorte, podemos dizer assim, da sociedade. Então, vamos pensar da seguinte forma. Por que seria tipo ideal? Nós temos uma noção do que é democracia. Certo? Então, a democracia, ela é caracterizada de várias e várias maneiras. No entanto, por conta da multiplicidade de dinâmicas sociais, a democracia, ela pode ocorrer de diferentes formas, em diferentes contextos. Então, nós usamos esse tipo ideal de democracia, essa definição pura de democracia, para compreender como a democracia opera em um determinado recorte social. Então, por exemplo, nós temos a noção da democracia. Democracia é governo do povo, vamos dizer assim. Um governo do povo que tem rotatividade política, em que o povo escolhe suas lideranças e pode, inclusive, depô-las de se elas não corresponderem à vontade popular. Toda essa definição da ciência política, que daí nós iremos ver depois, em um momento mais oportuno. Mas só para exemplificar, nós temos essa noção de democracia. A partir desse tipo ideal de democracia, dessa democracia ideal que não existe na prática, nós analisamos a democracia no Brasil e, a partir disso, nós percebemos como ela se aproxima ou se distancia desse tipo ideal. Então, o tipo ideal, na verdade, é uma, até mesmo, vamos dizer assim, uma visão perfeita, ideal, utópica, de um elemento que serve como base para analisar esse mesmo elemento em um determinado recorte social. Nesse sentido, seria impossível para Weber ter uma compreensão total da sociedade, pois, como a sociedade é pautada na ação individual, ela está em constante transformação. O que nós podemos ter é uma coletânea de recortes que pode nos dar uma ideia de como a sociedade opera. Então, o Weber, nesse sentido, é um pouco mais cético com relação a compreender a sociedade como um todo. Para ele, não tem como isso. O que a gente pode compreender é a rede de significados que o ser humano teceu e se enroscou. Então, como que nós podemos perceber isso? Nós podemos perceber, a partir desses modelos, que seriam os tipos ideais, os significados que estão por trás das estruturas sociais. Então, toda a estrutura social, como ela é feita pela ação do indivíduo, ela carrega certo simbolismo. Ela carrega certo simbolismo. As estruturas são todas simbólicas. Isso vai ter uma importância muito grande para a etnografia, que vai dar origem, depois, à antropologia, os estudos culturais, podemos dizer, dessa forma. No qual nós iremos perceber, inicialmente, a etnografia vai ser mais voltada para nativos africanos, asiáticos, a Oceania da América. A rede de significados, a rede de símbolos que esses nativos atribuem à realidade ao seu redor. Depois, com o Norbert Elias, que vai ser também profundamente influenciado pelo Weber, nós temos também a análise da sociedade industrial, da sociedade ocidental, como uma sociedade simbólica também. Ou seja, tudo aquilo que existe ao nosso redor, ela é carregada de símbolos, ela é carregada de diversos significados. Uma coisa que a linguística também já atribui. O próprio idioma, as próprias manifestações da linguagem, não só a escrita, mas a gestual, a não verbal, ela é uma forma de representação, ela é uma forma de significação da realidade que nos rodeia. Então, os tipos ideais seriam modelos que serviriam de base para nós compreendermos um determinado recorte, mas sem a ambição de compreender a sociedade como um todo. Um dos textos mais populares do Weber é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Esse texto é, de certa forma, mais popular, sobretudo nas aulas de história, também ele é muito abordado por conta disso, em que o Weber fala que a origem do capitalismo industrial está relacionada a fatores culturais da religião calvinista, principalmente. Então, dos puritanos, puritanos ingleses, os puritanos americanos, os huguenotes. Então, a religião calvinista, com sua questão disciplinar, vamos dizer assim, por ser bastante disciplinar em muitas ocasiões, ela serviu de modelo para o surgimento do capitalismo industrial, que explicaria o fato de que a Revolução Industrial teve início na Inglaterra, no Reino Unido, e que, posteriormente, os Estados Unidos também se tornam uma grande potência industrial. Em grande parte, para Weber, isso se deve à forte influência da religião calvinista, da religião protestante, em que isso ocorre de uma forma mais evidente. Segundo ele, os países muçulmanos, até mesmo os países católicos, eles não tinham uma estrutura cultural, uma estrutura social, que favorecesse o desenvolvimento do capitalismo. Claro que depois o capitalismo chega nessas sociedades também, mas o capitalismo só poderia ter sido desenvolvido, em grande parte, por conta das questões do protestantismo ascético, do calvinismo, que seria o responsável, a questão da crença da riqueza, como um sinal de bênção divina, já que o calvinismo não acreditava em salvação, mas se você enriquecesse com trabalho, isso era um sinal de que você estaria predestinado ao paraíso, a poupança, a economia, a disciplina, tudo isso seria fundamental, toda essa perspectiva calvinista seria fundamental para o surgimento da sociedade industrial. Outro conceito também que o Weber trabalha, quando ele lida com a sociedade industrial, é o chamado desencantamento do mundo. Bastante evidente em economia e sociedade, o desencantamento do mundo é o quê? É que com o surgimento e desenvolvimento da ciência e a ação individual sendo mais presente nas sociedades industriais, o mundo perdeu a graça. Mais ou menos essa que é a ideia do Weber. Então é com o avanço científico, antigos mitos, antigos folclores, que de certa forma coloriam a imaginação do ser humano, começam a ser derrubados. O pensamento humano vai se tornando mais prático, mais pragmático. Então todos esses elementos que são derrubados pela ciência, eles vão perdendo lugar no pensamento e na sociedade humana. Um exemplo em que a gente vê isso com bastante clareza são os mapas. Por incrível que pareça, são os mapas. Você pega os mapas medievais, ou mesmo os mapas do início das grandes navegações, eles eram uma verdadeira obra de arte. Então eles tinham desenhos, inclusive de seres mitológicos, sereias, serpentes marítimas, vários seres místicos, seres mitológicos, folclóricos, eles coloriam os mapas até o século XVI, século XVII. Os mapas do século XIX e século XX são mais chatos, mais sem graça, eles são mais científicos. Não tem mais esse monte de desenhos de criaturas místicas nos mapas. Basicamente os mapas são mais técnicos, eles só servem para mostrar a localização, ou o relevo, ou a divisão entre os estados nacionais. Eles passam a ter uma função cada vez mais prática que vai, inclusive, abandonando essa origem artística da cartografia. Esse é um exemplo do desencantamento do mundo. Quer dizer, à medida que a ciência foi evoluindo, não havia mais necessidade de fazer representações de seres mitológicos nos mapas. Havia necessidade de representar o planeta Terra, as formas do planeta Terra, as fronteiras dos estados nacionais. Então, uma coisa muito mais técnica e muito mais científica. Isso não só nos mapas, mas em muitas e muitas outras coisas. É claro que ainda existe a ficção, ainda existem mitos contemporâneos também. Embora os mitos antigos tivessem sido derrubados, nós criamos mitos contemporâneos para explicar aquilo que nós não conhecemos. Alienígenas mesmo, eles poderiam se encaixar numa mitologia contemporânea, não querendo afirmar que não existem ou existem alienígenas, mas a própria visão que nós temos, a interpretação que nós fazemos de alienígenas, ela ocorre a partir da nossa interpretação do desconhecido. Então, algo que nós não conhecemos, nós procuramos interpretar de uma forma familiar à nossa. Até, inclusive, aquela questão, por que os alienígenas são muitas vezes representados como humanoides? Porque, na verdade, eles são uma projeção, um reflexo de nós mesmos. É difícil para nós pensar em um ser inteligente que não tenha a mesma estrutura corporal que a nossa. Os alienígenas poderiam ter qualquer forma, mas, muitas vezes, nós insistimos em representá-los como humanoides ou, então, com base em criaturas que nós conhecemos, reptilianos, moluscos, mas sempre com base em uma forma que nós conhecemos. Inclusive, quanto mais inteligente o alienígena é, mais traços humanos ele possui. Então, mostrando essa projeção que nós fazemos com relação aos aliens. Outro texto bastante marcante do Weber é Ciência e Política, Duas Vocações. Na verdade, são dois textos, a Ciência como vocação e a Política como vocação. A Ciência como vocação, na verdade, ele desenvolve toda a questão de como deve ser o trabalho científico, um trabalho científico objetivo, que o cientista não deve se apegar às convicções pessoais para fazer um experimento científico, para fazer uma análise científica. No entanto, na Política como vocação, assim como em outros textos também, nós temos a questão da disciplina do Weber, que para ele a disciplina é a obediência habitual sem resistência nem crítica. Isso que é o que caracterizaria a disciplina. E nós temos também os três tipos de submissão que o ser humano pode desenvolver. Então, segundo o Weber, existem três tipos de poder, três tipos de submissão a uma forma de dominação legítima. A primeira é a chamada o poder racional, ou submissão racional. O racional, ele tem como base o interesse e a consideração de prós e contras por parte de quem está se submetendo. Então, esse que seria o poder racional. O poder racional, ele é mais burocrático. Ele é baseado em regras que são racionalmente criadas. E os dominados, os subalternos, eles acreditam nessas regras. Então, basicamente, a dominação racional, o poder racional, seria o das sociedades contemporâneas, das sociedades democráticas, das sociedades industriais contemporâneas. É o domínio do Estado. Então, o Estado, ele é uma estrutura criada pelo ser humano, mas que possui grande fé. A humanidade, a sociedade, tem grande fé na atuação do Estado, como a organização, a administração e mesmo controle também. No entanto, o Estado, para ser legítimo, ele precisa atender aos valores da sociedade em questão. Então, a base do funcionamento do poder racional é justamente as pessoas acreditarem que o Estado, ele está baseado em preceitos legais e que ele representa os subalternos, que ele representa a população. Então, ele consiste também numa grande burocracia, o poder racional, ele é bastante burocratizado, com muitos documentos, uma estrutura administrativa muito ampla para a organização e a administração. Seria mais ou menos o nosso caso. O nosso caso se basearia no poder racional, na dominação racional. Então, nós temos uma estrutura estatal da qual nós esperamos que faça uma série de coisas. Nós temos uma fé no Estado e o Estado deve representar a legalidade. Os governantes, os políticos, eles podem ser depostos. Se eles violarem as leis, se eles não representarem os interesses da população, eles podem ser depostos, mas o Estado mesmo, ele acaba não sendo tão questionado muitas vezes, exceto por alguns grupos políticos, desde anarquistas, comunistas, até anarcocapitalistas, liberais clássicos também, já chegam a contestar o papel do Estado. Mas, para a maioria da população, é muito complicado pensar em uma forma de associação que não seja baseada no Estado. O segundo tipo de poder é o poder tradicional, que é baseado no costume ou no hábito. Então, o poder tradicional, no caso, ele tem como base a tradição, os costumes. Então, o poder tradicional, ele é muitas vezes baseado no poder religioso ou no poder de estruturas antigas. Por exemplo, o poder dos reis europeus. Os reis europeus, atualmente, eles não têm poder de fato, eles são uma representação. No entanto, a população ainda demonstra grande respeito e grande consideração por esses reis, pois eles são legados de uma tradição. Aquela questão também do respeito aos mais velhos, do respeito aos idosos, também tem a ver com essa questão da dominação tradicional, do poder tradicional. Então, o poder tradicional, ele é moldado nos costumes. E, por fim, nós temos a dominação afetiva, que também é conhecida como poder carismático. O poder carismático, no caso, ele se deve, muitas vezes, com uma relação, podemos dizer assim, uma inclinação pessoal, que o subalterno tem com relação ao dominador. Então, uma aproximação, uma confiança, podemos dizer assim, uma confiança que a sociedade, que os indivíduos possuem em uma liderança. É um poder mais pautado na relação de confiança e na identificação do povo com o seu líder. Então, ele pode ser usado tanto por heróis, heróis de guerra, por exemplo, líderes, alguns líderes políticos também, tanto que o poder carismático é muito próximo do fascismo ou, então, do populismo, em que você tem uma liderança muito forte e que concentra bastante poder, mas que acaba, muitas vezes, salvo as oposições, salvo os que se opõem às suas políticas, acabam se identificando com aquela liderança. No caso do populismo latino-americano, isso também é bastante evidente, em que você tem uma liderança política que se mostra como igual ao povo. Ele não é igual ao povo, ele é representante do povo, ele tem uma estrutura, ele está acima da estrutura, ele está administrando a sociedade, administrando o Estado. No entanto, ele desce do pedestal e se junta ao povo, ele se mostra como igual ao povo, ele se mostra com os mesmos costumes, com o mesmo hábito do que o povo comum. Isso que seria o poder carismático. essa teoria do poder do Weber, ela é reformulada posteriormente por um outro sociólogo chamado Norberto Bobbio. O Norberto Bobbio, italiano no caso, ele redefine essas teorias do poder do Weber em três tipos de poder, que seria o poder econômico, que se vale de certos bens materiais, os meios de produção, a posse de terras, de indústria, de empresas, esse seria o poder econômico. Então, os proprietários dos meios de produção, eles acabam submetendo aqueles que apenas têm a sua força de trabalho para vender, em troca de um salário. Nesse sentido, tem um viés até meio marxista. O poder ideológico, o poder ideológico, no caso, ele se baseia na influência das ideias formuladas pelo poder dominante, em certas circunstâncias, no caso. Então, o poder ideológico, ele busca sempre uma forma de consenso, vamos dizer assim, e busca preservar a classe dominante a partir da ideologia, busca preservar a estrutura a partir da ideologia. Muitas vezes, recorrendo à questão da família, as religiões, a escola, os meios de comunicação, que acabam dando sustentação a esse sistema. E o poder político, de fato, que é similar ao poder racional do Weber, que tem a estrutura burocrática a seu favor. No entanto, para Bobbio, quem detém o poder econômico e o poder ideológico simultaneamente detém também o poder político, que pode, inclusive, usar a força física ou a violência simbólica, a coerção, para garantir a permanência da estrutura social. Então, o Weber divide os três poderes, as formas de submissão, na verdade, em racional, em tradicional e carismática, e o Bobbio reformula, apontando que, na verdade, é o poder político, o poder econômico e o poder ideológico. Um outro sociólogo contemporâneo ao Weber, no caso, e que foi muito, muito esquecido pela sociologia, em grande parte também por conta de ter sido, talvez, visionário demais para o seu tempo, além do fato de ter origem judaica, numa época de bastante antissemitismo na Alemanha, foi o Georg Zimmel. O Georg Zimmel, ele foi um sociólogo contemporâneo do Weber, que também acreditava na sociedade como uma forma de interação, uma interação entre sujeitos. No entanto, enquanto para o Weber, o papel do sociólogo é compreender as ações individuais que dão forma à sociedade, o Zimmel, ele acredita que a própria sociedade, ela é a mesma, é produto das interações entre os indivíduos. Então, todos os indivíduos, eles são atores sociais, sejam individuais, sejam coletivos, quando eles se unem. Então, nesse caso, você tem uma sociedade que toma forma a partir do momento em que os atores sociais criam relações de interdependência. Não é à toa que Zimmel, ele é o fundador da sociologia interacionista, um dos fundadores da sociologia interacionista e da própria microssociologia. Para Zimmel, assim como para Weber, é impossível compreender a sociedade como um todo. No entanto, Weber, ele considerava que deveria-se usar os modelos, os tipos ideais para compreender um certo recorte da sociedade. Assim, nós teríamos uma parcela de conhecimento de como a sociedade funciona. Já o Zimmel, ele vai muito mais longe. Para ele, a sociedade, ela deve ser compreendida justamente a partir dessas micro-interações. Então, dessas relações pessoais cotidianas que os indivíduos traçam no seu dia-a-dia, a partir delas, nós podemos ter uma compreensão da sociedade, que é bastante difusa e bastante transitória também. Então, a sociedade, ela não tem começo e fim, ela é difusa, como se fosse uma nebulosa, podemos dizer assim, e ao mesmo tempo transitória, ela está em constante transformação. A sociedade, então, seria o produto dessas interações individuais, do que o Zimmel chama de sociação. Sociação é o modo pelo qual os atores sociais se relacionam. Então, os diferentes indivíduos, os diferentes sujeitos, a forma como eles se relacionam é o que o Zimmel chama de sociação, um conceito chave para a sua sociologia. então, para ele, todos os indivíduos estão numa relação de interdependência. Então, tem uma certa proximidade com Weber, já que para o Weber a ação social sempre afeta o outro indivíduo, mas no caso, o Zimmel, a sociologia dele tem um sentido mais dialético, no sentido de que você está afetando alguém e ao mesmo tempo sendo afetado pelas ações de alguém. Então, essa noção de interdependência ou mais além, você está afetando várias pessoas e sendo afetado ao mesmo tempo pela ação de várias pessoas. É como uma sociedade em rede, podemos até mesmo dizer dessa maneira, que a sociologia do Zimmel opera. Inclusive, o Zimmel também tem uma teoria do conflito, que nós iremos ver melhor quando nós falarmos de conflito, que o conflito para Zimmel não é uma coisa negativa, e sim uma coisa positiva, uma coisa benéfica, pois o conflito só ocorre quando os indivíduos tomam consciência de si. E ao momento em que os indivíduos tomam consciência de si e fazem oposição ao poder dominante, é que nós temos o conflito. Então, o conflito, por mais que ele possa envolver violência, os vários tipos de violência, podemos dizer assim, ele, na verdade, representa os indivíduos tomando a consciência de si mesmos. No entanto, o Weber acabou ofuscando bastante o Zimmel, tanto porque a teoria do Zimmel era bastante radical para a época, a gente deve pensar que na época o Durkheim ainda era o exemplo de sociologia, então o Durkheim colocava toda a sociedade como acima do indivíduo, e o Zimmel fala que não, que na verdade a sociedade é a relação de interdependência dos indivíduos. E além de também por questões acadêmicas, até mesmo questões étnicas, o Zimmel acabou ficando um pouco no esquecimento, enquanto o Weber acabou florescendo mais. Depois, na época da Guerra Fria, na verdade, que nós vamos começar a ter uma retomada dos estudos do Zimmel, quando inclusive as ideias heberianas já são bastante criticadas, já são bastante questionadas. Mas é interessante notar que, apesar de terem algumas diferenças, a sociologia do Weber e a do Zimmel tem também algumas similaridades. Por exemplo, nessa questão da interação, da relacionalidade entre os agentes, entre os sujeitos em uma sociedade, que é o que molda a sociedade. No entanto, para o Weber, a sociedade não pode ser compreendida completamente, então você deve recorrer ao tipo ideal. Enquanto para o Zimmel, a sociedade pode ser compreendida a partir das micro interações cotidianas, ou seja, as interações sociais do dia a dia, do comum. Isso também tem uma forte influência sobre a etnografia e a antropologia, também esse princípio da micro interação, sobretudo na antropologia contemporânea, isso tem sido cada vez mais presente. Então, retomando brevemente, a sociologia de Weber, então, ela é bastante revolucionária em vários aspectos, ela, no caso, começa a ter como foco a ação do indivíduo que afeta os outros indivíduos, que pode ser uma ação racional com objetivos claros, ou então uma ação não racional, seja guiada pelas emoções, seja guiada por costumes ou por tradições, e também a ideia de desencantamento do mundo, a ideia também do surgimento da sociedade industrial moderna, que para Weber tem as raízes no calvinismo religioso, o uso da história também é muito presente na sociologia de Max Weber, e também a questão da política, a questão dos tipos de poder, o poder burocrático ou racional, o poder carismático e o poder tradicional, Weber ele versou sobre diversos assuntos, embora ele fosse um dos precursores da sociologia econômica, o que é bem evidente também em economia e sociedade, ele também acabou tendo forte influência no campo político e no campo cultural também para a sociologia, embora suas ideias tivessem sido muito questionadas, isso já na década de 40, década de 50, sobretudo, a sociologia do Weber está sendo reinterpretada para o contexto contemporâneo, sendo atualizada para o contexto contemporâneo, então, tem sido cada vez dos estudos de história, geografia, a sociologia mesmo, a antropologia, a sociologia Weberiana tem sido cada vez mais reutilizada no contexto contemporâneo, então, em grande parte, no que diz respeito à sociologia de Max Weber, é isso, nós acabamos vendo um pouco também sobre o Norberto Bobbio, que reformula a teoria dos poderes do Weber e o Zimmel, que foi contemporâneo dos Weber e também tinha uma perspectiva interacionista, mas muito mais voltada para a micro-sociologia, e no que diz respeito aos principais fundadores da sociologia são esses que nós temos, o Conte que desenvolve o conceito de ciências sociais, o Marx que, apesar de não ter sido um sociólogo em si, a sua crítica da economia política tem forte influência na sociologia como ciência posteriormente, o Durkheim que estabelece um método próprio da sociologia com o fato social e o Weber que reformula o método da sociologia com os princípios da ação social e do tipo ideal. No mais, é isso então, uma boa tarde a todos.